Texto para a próxima questão. Caso de febre amarela desde o início de 2017. Confirmado, 779. Suspeito, 435. Mortes entre os casos confirmados, 262. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados. E que a razão... Olha o que ele fala. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados. Então, foi tudo confirmado, né? E que a razão entre o número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma. Então, vai continuar a mesma coisa, né? Show? Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortes por febre amarela estaria mais próximo dele. Então, vamos lá. A razão, né? Ele falou que a razão... Primeira coisa que eu vou me preocupar. A razão de mortes e confirmados. Vou botar até aqui. Mortes e confirmados. A razão. Mortes. Dozentos e sessenta e dois. Confirmado. Sete cento e setenta e nove. Ok? Essa é a razão. Essa é a razão que vai permanecer. Agora, ele fala. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados. Então, qual vai ser o número de confirmados agora? Vai ser setecentos e setenta e nove mais dois meia dois. Setecentos e setenta e nove mais dois meia dois. Porque tudo foi confirmado. Correto? Tamo junto? Agora, eu vou somar geral. Fazer essa conta aqui. Que dá onze. Quatorze. Vai dar mil e quarenta e um, né? Tá certa a conta? Sete e sete e nove mais. Não, não é dois meia dois, não. Tô ficando maluco. É quatro e três cinco, pô. Olha o que ele fala. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados. Eu peguei as mortes. Tá doente, né, Renato? Sete e sete e nove mais quatro, três e cinco. Então, vamos lá. Cinco mais nove, quatorze. Dez, onze. Mil e duzentos e quatorze. Agora sim. Agora, o número de confirmados é mil e duzentos e quatorze. Aí, ele quer saber nisso, seguindo a mesma razão, quais vão ser os números de mortes. Aí, é só você vir aqui e jogar, né? Mortes, eu vou chamar que é X. Vai estar para confirmado que é mil e duzentos e quatorze. Assim como dois meia dois vai estar para sete e sete e nove. Meu Deus. Porra, meu irmão. Até para simplificar, tá ruim nessa conta. Multiplica a cruzada, engole o choro. Vai ficar sete e sete e nove X. Igual a mil e duzentos e quatorze vezes dois meia dois. Aqui, até para simplificar, fica ruim, né? Porque aqui, por dois dá, aqui não dá. Por três não dá. Por quatro não dá. Por cinco não vai dar. Por seis não vai dar. Por sete também não vai dar. Por oito, por... Vai ficar pensando muito, vai para o braço. Agora, a gente vai ter que fazer essa conta. Não vai ter jeito. Mil e duzentos e quatorze vezes dois meia dois. Uma maneira de fazer mil e duzentos e quatorze vezes dois meia dois. Eu faria assim, ó. Quebra, quebra. Mil vezes dois meia dois. Mais duzentos, não é? Mil e duzentos e quatorze. Duzentos vezes dois meia dois. Mais dez vezes dois meia dois. Mais quatro vezes dois meia dois. Abriu maior, né? Ou poderia fazer dois meia dois. Abriu dois meia dois, né? Mil e duzentos e quatorze vezes duzentos. Vezes sessenta, vezes dois. Só que aqui a conta também não fica ruim, não. Vai dar a mesma coisa. Isso daí vai dar dois meia dois e três zeros. Dois meia dois vezes duzentos. Dois meia dois vezes dois. Dois vezes dois é quatro. Doze, quatro, cinco. Quinhentos e vinte e quatro, né? Ó, doze, pra não errar a conta. Quatro, dois, pá. Quinhentos e vinte e quatro com mais dois zeros. Quatro, dois, cinco. Quinhentos e vinte e quatro. Que a gente vai ter que somar. Cinco e dois e quatrocentos. Dois meia dois vezes dez é dois mil seiscentos e vinte. Seiscentos e vinte. Dois meia dois vezes quatro, ó. Faz a conta. Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes quatro, vinte e quatro. Quatro vezes dois, oito, dez. Mil e quarenta e oito. Vai dar isso aqui. Aí, isso daqui vai dar oito. Quatro mais dois, seis. Quatro mais seis, dez. Aqui vai dar dois. Quatro, seis, sete, oito. Aqui dá onze. Trezentos e dezoito mil e sessenta-oito. Deixa eu deixar aqui que eu vou apagar. Oito mil e sessenta-oito. Show de bola? Trezentos e dezoito mil e sessenta-oito. Que deu essa brincadeira. Tá? Agora, eu vou apagar a linha, viu? Faz o quebra-quebra. Eu tô te dando poderes pra tu conseguir fazer a questão na prova. Porque essa questão, ela não é difícil. Ela é trabalhosa. Daí, você vai ter que... 779X é igual a trezentos e dezoito mil e sessenta-oito. X é trezentos e dezoito mil e sessenta-oito, dividido por 779. Aí, não tem jeito. Vai ter que fazer essa conta de novo. Pra fazer essa conta, o bisu é olhar pra resposta. Primeiro número na resposta é três, quatro ou cinco. Então, quando você for dividir esse monstro... Você não vai pensar, ó. Vai ter que ser aqui. Três mil e sessenta-oito. Você não vai pensar em três. Em outro número, a não ser três, quatro ou cinco. Vamos ver por três. 779X3. 3X9, 27. 3X7, 21, 23. 23. Tá longe. Vamos ver o quatro. O três não é. Então, quatro ou cinco. 779X4. 4X9, 36. 28, 31. 28, 31. Opa! É o que tá mais perto. Então, só pode ser quatro gabaritos. Só pode ser quatrocentos e oito.